Galera, seguinte, eu entrei aqui no canal do Patife pra falar pra vocês que ele tá em live agora, nesse momento, na Twitch. Primeiro link na descrição, ele vai jogar Getting Over It, que é o jogo mais chato de todos os tempos. Chato pra quem tá jogando, pra quem tá assistindo. Não, 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 não. Chato é você, o que tá acontecendo aqui? Que porra é essa? Não, não, não tem nada, não. Buddy, pega esse tudo, Buddy. Não, 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 para, 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 para. Essa foi a pior, o pior aviso de live da história. Que merda de aviso de live. Corrível, o Buddy é um ótimo ator, tá? Você está de parabéns, mas eu e o Pedro somos terríveis. Tá bom, ó, mas... Cala na live. Pra gente jogar Getting Over It. Mentira, ele não vai jogar. Eu vou só assistir e rir da sua cara. Eu vou só assistir e rir da minha cara. Vou ficar que nem vocês. Mas eu espero vocês. Bora.